Bom dia pessoal, tudo bom? Um bom domingo a todos, sejam bem-vindos e vamos começar a nossa live de domingo falando um pouquinho sobre pequenas ameaças, lesmas e caracóis. Então sempre algumas pequenas ameaças ao nosso orquidário que rondam o nosso orquidário e hoje especificamente vamos falar de lesmas e caracóis. Sejam todos muito bem-vindos, quem está vindo pela primeira vez também seja bem-vindo e explicar um pouquinho para quem está vindo pela primeira vez. Então primeiro a gente mostra algumas orquídeas que estão floridas durante a semana, depois a gente entra no tema, pequenas ameaças. Vamos falar hoje só um pouquinho sobre lesmas e caracóis, como a gente controlar as lesmas e caracóis dentro do nosso orquidário e muitas vezes por que elas aparecem também. E também depois no final a gente abre uma parte para responder algumas dúvidas. Então vamos lá pessoal, sejam bem-vindos, compartilhem aí no aviãozinho para ajudar a gente a divulgar cada vez mais a live e a gente poder no decorrer do mês ter mais pessoas ou a cada live a gente ter mais pessoas participando e a gente falando um pouquinho sobre o mundo das micro-orquídeas, porque é uma coisa bem interessante. Eu gosto bastante de micro-orquídeas, todo mundo sabe, sou especialista aí no cultivo de micro-orquídeas, principalmente orquídeas fora do ambiente, né? Então isso é bem interessante aí para que a gente possa aí cada vez mais poder divulgar isso e como a gente tem pequenos espaços, né? Dentro de apartamentos, dentro de varandas ou nas nossas casas, então a gente ter um espacinho para trazer um pouco de verde, um pouco de vida para dentro da nossa casa e as orquídeas aí, as micro-orquídeas acabam sendo uma ótima opção para isso, não é verdade? Bom, sejam bem-vindos, Joarês, Ercília, Agostinho, Juliano, bom dia, bom dia a todos, né? Maria Helena, seja bem-vinda Maria Helena, a todos, José Luiz, tudo bom José Luiz? Seja bem-vindo. É muito bom tê-los todos aqui conosco, né? Para a gente poder compartilhar um pouco aí do que a gente tem de experiência aí no cultivo de orquídeas, né? E de micro-orquídeas, pequenas orquídeas, né? Isso é sempre bom para a gente poder compartilhar e passar isso para vocês, né? Porque o que é interessante que a gente fala aqui? Não existe, no cultivo de orquídeas, não existe certo ou errado, né? Existe ali aquela questão do ambiente, né? Que vocês têm, isso tem que levar sempre em consideração, então o que a gente sempre fala, a gente compartilha sobre várias coisas para que vocês ali criem dentro do seu ambiente, dentro da sua forma de cultivo, dentro da sua disponibilidade de tempo, a melhor forma de cultivo para que você tenha sucesso aí no cultivo de pequenas, de micro-orquídeas e também, por que não? De orquídeas maiores também, tá joia? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a mostrar um pouquinho aí do que a gente tem hoje como destaque aberto ou florido essa semana aí de orquídeas, de micro-orquídeas, de pequenas orquídeas e de orquídeas grandes também, tá joia? Tomar um golinho de café que a minha esposa trouxe, né? Então vamos lá, né? Tomar um cafezinho para a gente começar aí a mostrar as nossas queridas plantas, né? O que que é legal, cara? Também falar uma coisa muito importante para vocês, quem é de São Paulo, né? E quem for de fora de São Paulo e puder vir também, será um grande prazer. Na semana que vem, no sábado que vem, no dia 2, tá? Dia 2 de outubro, né? Eu estarei no Orquidário Paulista, né? Então lá, ministrando uma palestra, ministrando um curso ali de micro-orquídeas, né? Então a gente vai falar bastante ali sobre micro-orquídeas, isso na parte da manhã, né? Então quem quiser participar, faça a inscrição lá no site do Orquidário Paulista, para que vocês possam aí participar desse curso comigo lá no Orquidário Paulista, né? Tem quem for de São Paulo e quem for de fora e puder vir também, será um prazer aqui recebê-los, né? Lá junto com o Reinaldo, com a Shirley, a gente vai estar lá aguardando vocês. E na parte da tarde, a gente vai responder aí, vamos fazer uma live ao vivo também, na parte da tarde, né? Então na parte da manhã é o curso, na parte da tarde a gente vai fazer uma live, né? Divulgando, respondendo, na verdade, respondendo algumas perguntas aí do pessoal que foi pela internet. Quem não pode participar conosco lá, faça as suas perguntas, que ali na parte da tarde a gente vai fazer uma live respondendo as principais perguntas, tá joia? Então aguardo vocês aí, semana que vem, no dia 2, lá no Orquidário Paulista. Bom, vamos lá mostrar algumas plantas, os nossos destaques dessa semana. Eu quero mostrar uma planta para vocês aqui, que eu tenho muito carinho por ela. Não está aberta todas as flores, né? Poucas flores estão abertas, mas a duração da flor dela é muito curta. Então eu tenho medo de não conseguir mostrar para vocês semana que vem. Então eu vou mostrar essa semana, se semana que vem ela estiver aberta, eu mostro novamente. Então vamos lá. Dando continuidade nas nossas gigantes, né? Nas nossas orquídeas gigantes. Então esse daqui é o Pleurotales teagui, né? Então é uma planta aí fantástica, você pode ver a questão de floração dela, o tamanho da planta, o porte dela já é um porte fantástico, magnífico. A planta em si só já é um algo especial. E o que é legal? Que ele floresce todo de uma única vez. Então ele dá... O que acontece com alguns Pleurotales? Ele solta uma, duas flores avisando que vai florir, né? Isso é bem interessante e depois vem a floração de uma única vez. E muitas vezes ele repete depois mais uma pequena floração, tá? Mas é muito interessante que ele avisa quando ele vai florir. Ele solta uma, duas florzinhas, daqui a pouco ele floresce todo de uma única vez e depois muitas vezes ele acaba repetindo mais uma florada bem pequena. E aqui é a florada principal, né? Do teagui. Então você veja aqui, ó. Todas as folhas carregadas de flores, né? Aqui embaixo eu tenho uma flor aberta. Então ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha ela aqui, ó. Como que ela é? Linda, né? Então ela é esse bordô muito escuro, né? E aí tem esse detalhe aí no labelo que é branco, que é claro, né? Então é uma planta aí fantástica, fantástica. É uma planta que eu já tenho há muitos anos. Essa planta aqui, ela tem uma história, né? Eu quase a perdi em um inverno aí de uns 5, 6 anos atrás. Então foi onde que eu comecei a entender um pouquinho dessas Pleurotales gigantes. E hoje já consigo aí cultivar aí com bastante sucesso. Então esse daqui é o nosso Pleurotales teagui, né? Então aí, olha, com uma floração fantástica. Tá joia? Bom, pessoal, esse daqui eu vou levar lá para o fundo. Só uma coisa que eu quero comentar com vocês antes da minha esposa levar. Essas plantas são muito sensíveis à falta de umidade e ao calor, tá? O que que acontece? Se você tem um lugar muito claro, as folhas ficam muito amareladas, né? E muito sol, você pode ter problema com essa planta. Na semana passada, foi na semana... Não, semana retrasada. Não, foi na passada. Foi na passada? Eu acho que foi na passada que eu mostrei o Gargantua para vocês, né? O Pleurotales gargantua. Se não foi semana passada, foi na retrasada. E eu mostrei para vocês, a flor estava aberta, estava linda e maravilhosa. Eu deixei aqui e não levei lá para dentro. A flor murchou e a segunda flor quase que ela não abre, né? Ela abriu, mas também depois já caiu imediatamente. Por quê? Por falta de umidade, porque estava muito seco e muito quente naquele dia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas plantas, que elas são muito sensíveis à falta de umidade ambiente. Não é umidade molhar a planta, é umidade ambiente. Tá joia? Pode deixar lá no chão, que depois eu coloco ela no lugar. Tá bom. Tá bom? Bom, vamos lá dar continuidade aqui e mostrar algumas outras plantas que a gente tem florido. Aqui é uma celogine, né? Essa daqui é uma celogine bem bacana também. É a maçangiana. Maçangeana. Maçangeana. Essa daqui foi um presente que eu ganhei de uma amiga também. Ganhei, acho que um, dois bulbos que a planta tinha. Hoje já está com duas frentes, está bem bonita. Mas, olha só. É aquilo que a gente fala, né? A gente tem as nossas orquídeas, mas cada orquídea tem o seu nome, né? Essa daqui é de uma amiga lá de Minas, né? Que veio. E olha só ela aqui, ó. Então, florindo. Muito bonita. Essa floração pendente, né? Normalmente, que muitas celogines têm, né? Essa floração mais pendente. E essa daqui é a maçangiana. Maçangiana. Tá joia? Olha só que coisa bonita, né? Então, ela fica aí maravilhosa. Tem um perfume agradável, né? Olha só. É muito linda, né? E pendente. Isso que é bem bacana aí dentro das celogines, né? Ainda faltam duas flores abrir, três flores abrir, né? Mas já está praticamente aí toda aberta, né? Olha só. Uma maravilha, né? Então, celogine maçangiana. Tá joia? Vou colocar ela aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu acho um cantinho. Também, coloca no lugar dela ali. Por favor. Porque as plantas têm... Como o meu espaço não é muito grande ainda, então cada planta tem o seu lugarzinho para poder florescer tranquilamente. Bom, vamos lá. Uma outra planta que eu quero mostrar para vocês aqui. Uma planta bem grande também. Eu estou mostrando só as grandes agora. Depois a gente mostra as pequenas, né? Essa daqui também é uma planta fantástica, né? Que eu mostro para vocês. Já mostrei para vocês várias vezes. E uma coisa que é bem interessante, que vale falar desse bubofilo, né? O bubofilo equinolábio. Quando eu mostrei a primeira floração dessa planta para vocês, eu acho que foi em fevereiro, né? Isso. Foi aproximadamente em fevereiro, quando eu mostrei a primeira floração para vocês. E até agora ela continua florindo, tá? Essa daqui é a mesma haste floral. Não é outra haste floral. Ela vai abrindo na sequência. Então, ó, ela abriu uma, duas, três. Essa é a quarta flor que está abrindo. Ainda tem mais flor para abrir, tá? Tem mais um botão se formando aqui. Então, ela deu só um tempinho ali. Ela diminuiu a rapidez dela pela questão ali do inverno. Mas agora voltou novamente. Olha aí, ó. Bubofilo equinolábio. Então, a planta aí que, dentro de qualquer coleção, é magnífica. Porque ela fica aí, ó. Já tem quase seis meses que a floração dela continua ocorrendo. E olha só. O porte da flor, né? Então, a flor aí, ó. Magnífica, né? Tem aproximadamente... Normalmente tem uns 30 centímetros ou mais de ponta a ponta, né? Dependendo do tamanho e da idade da planta, né? Mas olha só. Que magnífica. E esse labelo bem rosado, né? O meio do labelo bem rosado aí para atrair o polinizador. E esse labelo móvel, né? Como a maioria aí dos bubofilos. Tá, Jória? Então, o equinolábio. E eu vou tirar ele daqui também não pela questão do espaço. É pela questão do cheiro, do perfume. Ele tem um cheiro... A minha esposa falou que é um cheiro de cachorro molhado. Sujo cachorro molhado. Né? Mas é assim. É um cheiro que lembra muito também a carniça. Tá? Então, assim... Se ele ficar aqui com o sol, eu não vou conseguir nem conversar. Porque é um cheiro muito forte. Pode deixar ele ali no chão que depois eu coloco. Bom, vamos mostrar mais algumas coisas. Bubofilo aqui também. Mais um bubofilo, né? Esse bubofilo é bem bacana. Bubofilo Wendleniano. Então, aqui é um bubofilo bacana. Tá abrindo agora. Ele é, teoricamente, uma planta e uma floração com tamanho médio. O que é interessante é que nas pétalas dele, ele tem alguns pelinhos. E na sépala dorsal, ele também tem alguns pelinhos. Que é bem bacana, que é um diferencial aí da espécie, né? E ele é todo listrado, né? Olha só. E o labelo dele é um labelo vermelho, né? Bem bacana. E ela toda listrada. Então, esse daqui é o bubofilo Wendleniano. Olha só. Que coisa bonita. E tá saindo mais uma haste floral aqui do lado, né? Então, é uma planta aí, olha. Fantástica. Né? Adoro essa planta. Então, bubofilo Wendleniano. E esse daqui, a minha esposa falou que tem um cheirinho de melancia. Aqui, mais um bubofilo, né? Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o que é interessante, que é um bubofilo que ele sai muitas frentes, né? Então, ele vai armando como um castiçal. Eu acho bem bacana o bubofilo. Porque esse daqui é o bubofilo vaginato. Então, ele vai abrindo e vai abrindo como um castiçal. Vai caindo aí o rizoma dele e também os bulbos. Então, ele aqui, ó. Tá em floração. Tem uma flor aqui no final, né? Olha só. No bubo mais maduro, né? Que é onde saiu a floração dele. E aqui, ó. Bem bacana. Aqui em destaque. Uma coloração aí amarelada, bem clarinho. Amarelado palha. Então, esse daqui é o bubofilo vaginato. Pra joia. Então, também aqui em plena floração. Vamos saindo um pouquinho de bubofilo. Mostrar uma outra coisa aqui bem interessante. É o ascocentro, né? Esse daqui é o ascocentro mini-áton, né? Então, olha só como que tá a planta aqui, ó. Tá começando a florir também. Então, ele tá aqui com uma, duas, três hastes florais, né? Tá bem bacana a planta. Tem mais uma haste floral subindo aqui. Olha, tá com quatro hastes florais, na verdade. Então, tem três na frente e uma aqui atrás, né? Então, esse daqui é o ascocentro mini-áton, tá joia? O que que é interessante dessa planta aqui? Se ele não tiver uma claridade muito boa, luminosidade muito boa, ele não floresce, tá? Então, é uma planta que ele precisa aí ter um pouco de claridade, um pouco de luminosidade pra poder ter aí uma floração bem bacana, tá? Não é luz, não é sol direto, tá? É uma filtração, como um vanda, mas ele precisa ter uma boa luminosidade. Se ele ficar num local sombreado, ele cresce a parte vegetativa, mas a floração ou vem muito fraca ou não vem. Mas aí, quando você tem uma boa luminosidade pra ele, olha aí. A floração, ela vem de uma forma bem bacana. É que esse daqui tá com quatro hastes florais, tá joia? Ascocentro mini-áton. Bom, deixa eu colocar ele aqui no cantinho dele, pra não ter problema de quebrar nenhuma haste floral. Hum, tá. Uma outra planta fantástica aqui, que tá florescendo agora. Tem alguma que não é fantástica? Não, todas são fantásticas. Pra mim, todas elas são fantásticas. Esse daqui é um dendróbio. E é uma cor que normalmente a gente não vê muito em dendróbio, tá? Esse daqui é o dendróbio Únicum, né? Então, é um dendróbio aí com uma cor laranja. Lembra muito a coloração da arpofila, né? Dunxia arpofila, né? E olha só, é uma coloração laranja. O labelo dele é todo listradinho, né? É mais claro, mas todo listradinho. E ela tem essa coloração laranja fantástica, né? Então, uma coloração aí muito bacana. Esse daqui é o dendróbio Únicum. Também é um destaque aí, pode-se dizer que seja um destaque aí também do dia de hoje, com as questões das nossas orquídeas, né? Olha que coisa maravilhosa. Esse dendróbio aqui, a coloração dele é o que chama a atenção. Muito bacana. Bom, eu acho que eu vou mostrar mais uma só para a gente poder encerrar aí e já começar a falar sobre o tema. Então, essa daqui, olha só, perfumada, fantástica. Essa daqui é a nossa esquiloquista, né? Então, as esquiloquistas aí também começando a floração dela. Olha só que coisa maravilhosa. Essa daqui, ela veio para nós como Narcon Panamense. Mas a gente está achando que seja a viridiflava, né? Porque, olha, a coloração dela é dessa, é uma coloração mais clara. Deixa eu ver aqui, a internet está recinocitando. Acho que é o Instagram. Voltou, voltou. Então, essa daqui é a esquiloquista. Eu acredito ser a viridiflava, tá? Joia. Porque a Narcon Panamense, ela é mais amarelada. Mas, de qualquer forma, a gente ainda está pesquisando para ter certeza que seja ela. Mas, olha, o que vale dizer é essa bela floração. Não importa muito o nome, né? Mas, olha só que floração fantástica. Maravilhosa, né? Então, esquiloquista, ela está como o nome de Narcon Panamense. Tá, joia? Olha só que coisa maravilhosa. Não tem nem o que falar em cima de uma floração dessa daqui. A esquiloquista. Bom, tem mais algumas plantas aqui, mais algumas flores para a gente mostrar. Tem bastante coisa hoje, mas vamos falar sobre o nosso tema, né? Vamos falar aí sobre as nossas pequenas ameaças, né? Que a gente tem aí dentro do nosso orquidário, né? Então, com relação às pequenas ameaças, a gente hoje vamos falar um pouquinho das lesmas e caracóis, né? Deixa só a minha esposa aqui acertar aqui o Wi-Fi para a gente poder continuar. Porque muitas vezes o Wi-Fi, ele acaba dando uma... Vamos ver, só vai, conectou, né? Ela só está acertando aqui o Wi-Fi e a gente já começa aí a falar sobre o tema. Esse já está, né? Então, vamos lá. Só voltando. Isso, vamos lá. Então, vamos falar sobre as pequenas ameaças. Vamos falar hoje sobre lesmas e caracóis. Tá, joia? Então, vamos lá, gente. Só tomar mais um golinho de café. Bom, lesmas e caracóis, né? Então, isso é algo constante aí dentro do nosso orquidário. Principalmente quem tem orquidários aí fora da cidade, ou em chacras, ou mesmo em sítios, né? Ou mesmo cultive orquídeas aí num quintal com terra e com meio com outras plantas, né? Então, acaba sendo aí algo que constantemente acaba ocorrendo aí dentro do nosso orquidário, né? A gente consegue combater ela 100%? Não. A gente consegue ter um controle. É lógico que quando a gente tem um orquidário em casa, já fica um pouco mais fácil a gente realmente chegar aí ao ponto de quase eliminar isso. Por que que eu falo quase eliminar? Porque constantemente a gente está comprando plantas, está trocando substrato, está colocando substrato novo nas plantas, né? Então, isso acaba muitas vezes ocorrendo de aparecer novamente algum caracol, alguma lesma, tá? Por quê? Porque muitas vezes dentro do substrato que a gente utiliza, que seja, né? A casca de macadâmia, que seja pinos, que seja as misturas que a gente utiliza, ou mesmo esfagno nacional, pode ocorrer de vir ovos, né? Ou mesmo aí os pequenos caracóis, mesmo que eles aguentam um período aí de inatividade, né? Para poder, depois, quando ele tem um ambiente favorável, ele volta a se desenvolver novamente, ou volta ali a atividade novamente, tá? Então, quando a gente faz essa troca de substratos, pode ocorrer isso. Então, muitas vezes dentro da casca de pinos, substrato de casca de pinos, pode vir. Não é normal, mas pode ocorrer. Não estou dizendo para vocês que vai ter, né? Mas pode ocorrer. E a gente muitas vezes fala, ah, da onde que veio, né? E muitas vezes vem dentro do substrato. Então, na casca de macadâmia, a casca de pinos, ou esfagno nacional, né? Que ali não tem um tratamento específico com relação a isso. Então, muitas vezes pode ocorrer. Quando a gente utiliza o esfagno chileno, ele já é um pouco diferente. Porque como ele é importado, e pelas regras da Anvisa, né? Ou mesmo aqui, algumas regras do Brasil, ele tem que passar por um tratamento. Então, ele passa por um tratamento térmico e um tratamento que se chama fumigação. Então, aonde que é feito um tratamento químico para se eliminar qualquer tipo de praga. Então, esse a gente sabe que é 100% isento. Esse, o esfagno chileno, a gente sabe que não vem com nenhum tipo de praga. Mas os que a gente usa aqui no Brasil, normalmente, ou seja, casca de pinos, casca de macadâmia, esfagno, casca de carvão vegetal, ou casca de coco, todos esses podem ocorrer de ter essa pequena contaminação. Então, por isso que eu falo para vocês. É um controle que a gente acaba fazendo. Tá, jóia? Agora, uma outra questão, dentro do teu orquidário, né? Que normalmente a gente acaba cultivando, principalmente quem tem sítio, chacras, ou tem um quintal aí com gramado, ou com outro tipo de vegetação, ou de plantas. Ali existe, né? Dentro é um microambiente, é onde que existem as lesmas, existem os caracóis, e isso é normal, né? Porque é o ambiente deles, o ambiente onde que eles se desenvolvem. Então, eles estão ali. É lógico que muitas vezes ali, uma orquídea, um broto de uma orquídea, um broto de uma outra planta, pode ser mais suculento para essas pragas, e eles acabam vindo para as nossas orquídeas, né? E ali eles acabam comendo um broto, comendo uma folha, comendo ali uma inflorescência. Então, a gente acaba tendo que fazer um controle ali para que essas pragas não danifiquem as nossas orquídeas. No meu caso aqui, eu não tenho terra, tá? O meu quintal, ele é todo de cerâmica. Então, aqui eu não tenho lesmas, mas o que acontece? Eu acabo trazendo, ou trazendo no substrato, ou trazendo nos vasos, ou trazendo em plantas que eu trago para a minha casa. E aí, o que eu acabo fazendo? Você tem que ter um controle em cima disso, porque eliminar 100%, eu acredito que seja muito difícil, tá? Então, isso é uma verdade. Ele acaba sendo muito difícil a gente eliminar 100%. A gente acaba controlando de uma forma que isso não danifique as nossas plantas, ou estrague o nosso cultivo. Então, mas a gente nunca consegue 100%, porque como eu falei, a gente sempre está trazendo coisas de uma forma externa. Como eu tenho também uma chácara, então muitas vezes acaba eu trazendo plantas de lá, que pode ser que estejam com alguma lesma, algum caracol, e aí a gente tem que estar sempre fazendo o controle. Então, é isso que é importante. As lesmas e os caracóis, normalmente, eles acabam ficando dentro do vaso, né? Então, dentro do substrato que a gente tem aqui, ou mesmo quando a gente cultiva plantas em madeiras, né? Aqui, normalmente, principalmente em madeiras, quando a gente tem um pouquinho de esfagno, existe um caracolzinho muito pequenininho, né? Eu não sei o nome da espécie dele, mas ele é muito pequenininho, que ele acaba ficando. Ele gosta muito de madeiras, né? Madeiras, esfagno, e ele acaba ficando. Esse caracolzinho bem pequenininho, ele é muito difícil o controle dele, tá? Por quê? Porque é madeiras, né? E como que a gente faz pra gente controlar isso, né? Então, eu vou falar pra vocês como é que eu faço também esse controle. Então, acaba acontecendo que na madeira ele também acaba contaminando as nossas plantas, e como ele é móvel, ele sai andando pelo nosso orquidário, e ali ele acaba saindo de uma planta, vai pra outra, e ali, em pouco tempo, tá infestado todo o nosso orquidário, se a gente não fizer um controle deles. Tá joia? Então, é importante que a gente sempre preste muita atenção. Normalmente, a atividade de caracóis, você vai perceber ele muito, porque quando o ambiente está seco, ele acaba se escondendo. Ou durante o dia, ele acaba se escondendo. Você vai notar mais a atividade dele logo após uma rega, né? Que você faça em suas plantas, ou uma chuva que vem aí molhar suas plantas, ou na parte da noite, né? Que aí eles se tornam mais ativos, né? Então, principalmente por isso que a gente muitas vezes não vê o dano que eles causam, porque eles fazem à noite. Aí, no dia seguinte, quando a gente vai ver, a planta já está ali, já está atacada, né? Já foi comida, já foi atacada aí pela lesma e pelo caracol. Então, por isso que a gente muitas vezes não consegue observar. Mas, o que é interessante que vocês observem? No vaso, né? Você vai olhar ali, quando você olha durante o dia, né? Ou no vaso, ou mesmo na madeira, é possível você achar o caminho que o caracol ou a lesma fez. Porque ele fica algo brilhante. Você coloca contra a luz, né? Contra o sol, né? E você vê ali que tem um caminho brilhante. Tem tipo uma gosma seca, brilhante. Ela fica ou no vaso, no substrato do vaso, ou ele fica na madeirinha. E quando você observa aquilo, aquilo lá é o caminho, né? Que é como um molusco, né? Conforme ele vai andando, ele vai deixando esse rastro. Então, você consegue perceber se você tem ou não caracol no teu orquidário, mesmo durante o dia. Tá joia? Então, isso você consegue perceber. Agora, como que a gente pode fazer esse controle, tá? Eu tenho... Eu normalmente faço um controle mais químico, tá? De duas formas. Deixa eu só pedir um favorzinho pra minha esposa. Amor? O extrato pirolenhoso, você sabe onde que tá ali? Onde que tá aqueles substratos, aqueles defensivos grandes, o calbite? Lá tem o vasinho pequeno, aqui embaixo. Pega pra mim, é um potinho pequeno. Então, normalmente, eu faço um controle mais químico, tá? Tanto com o defensivo, né? Que eu coloco nos vasos, e também com a aplicação periódica de um extrato pirolenhoso, tá? Por que o extrato pirolenhoso? Ele acaba sendo um repelente. Ele não mata, né? A lesma não mata o caracol, nem nada disso. Mas o que que ele faz? Ele acaba repelindo, e o próprio caracol acaba, muitas vezes, ali, não se alimentando, e ele acaba morrendo. Vai definhando e depois ele morre. Por quê? Porque esse, esse aqui é o extrato pirolenhoso, né? Que eu queria mostrar pra vocês, ó. É o extrato pirolenhoso que, normalmente, eu misturo ele com o defensivo, né? Com o defensivo, não, desculpa, com a adubação. Então, quando eu faço a adubação, eu coloco, misturo ele junto com a adubação, e faço a aplicação em todas as plantas. Eu elimino o caracol, elimino a lesma? Novamente. Não, mas eu consigo controlar. Ele vai, ele não se prolifera com tanta rapidez como ele se proliferaria se eu não utilizar ele. Então, ele acaba sendo um defensivo, né? E ele acaba fazendo com que a própria lesma, o caracol, não se alimente ali da forma adequada, e ali você consegue ali ir controlando essa praga, né? Já ajuda, principalmente, onde que eu gosto muito de utilizar são pra aplicação nas plantas que eu cultivo em madeira. Essa daqui é a Pabstiela Husky, né? Mostrar aqui pra vocês a flor, ó. O tamanho da flor é enorme, né? Aqui, ó. Nessas que eu uso de madeira, não tenho como eu colocar um defensivo químico aqui, né? Não tenho como eu aplicar. Então, a única forma que eu consigo fazer é esse controle. E como que eu faço esse controle? Quando eu for fazer a adubação delas, eu aplico, né? Misturo aí na água também o extrato pirolenhoso que ele não interfere na questão da adubação. Ele até acaba ajudando o desenvolvimento das plantas. Mas ele acaba sendo algo bem interessante que ele vai controlando aí essa defesa aí ou mesmo a questão das plantas, né? Porque ela fica com esse gosto mais amargo, né? Do carvão, desse extrato pirolenhoso. E a lesma acaba não se alimentando adequadamente ou não consumindo aí a nossa planta. E ali ela vai definhando e ela não se reproduz com tanta rapidez ou reproduz muito menos e acaba não danificando as nossas plantas. Então, normalmente, aquelas que a gente cultiva em madeira, eu acho muito interessante a utilização dele. Tá, jóia? Quando a gente já parte pelas questões aí do vaso, né? Quando já é um cultivo em vaso, né? Normalmente, o que eu utilizo? Já defensivos químicos. Aí eu já vou atrás de um lesmicida ou mesmo do municida. Então, para o combate delas. E eu acabo utilizando muito metarex, tá? Então, esse daqui é o metarex que eu utilizo aí com muita frequência. Né? Muita frequência, não. Mas, assim, principalmente nas plantas novas que chegam em casa, eu aplico o metarex. Porque aí eu já sei que, assim, se tiver alguma coisa ali, eu já, em poucos dias, ele já vai combater, ele vai se alimentar dessa isca, né? Porque o metarex, o que que é? É uma isca, né? Então, ele vai lá, se alimenta dessa isca e acaba se definhando e acaba morrendo. Para aplicar o metarex, eu uso normalmente isso daqui, tá? Porque o metarex, ele é de contato, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado para não pôr a mão. Como outros, lesmicidas, molicidas. Então, assim, você não pode colocar a mão. Ele é de contato. Então, você acaba também absorvendo isso, né? E ele é nocivo, né? Para qualquer organismo, né? Ser vivo, né? Vamos dizer assim. Ele acaba sendo muito agressivo. Porque você pega e você vai acabar absorvendo essa química também. E vai ser prejudicial para você, para o teu organismo. Pode até ocorrer um envenenamento, tá? Então, normalmente, eu coloco esses frasquinhos. Esse daqui é um frasquinho de mel, tá? Aqueles frasquinhos de mel. Eu corto o bico, né? Para que ele possa aí ficar um bico um pouco maior. E aí, já tem a tampinha, normalmente, né? Nos frascos de mel. E vou fazendo a aplicação. Eu vou colocando dentro dos vasos aqui. Então, o que eu faço? Pego um vaso. E aí, já vou colocando um pouquinho aqui, ó. De metarex. Coloco algumas bolinhas. E pronto. Tá feito a colocação do produto nos vasos. O metarex é uma das opções. Tem várias outras opções que vocês podem utilizar aí. Que está disponível em sites. Está disponível em gardens. Que você pode comprar, pode adquirir e utilizar nas suas plantas. Tá, jóia? Esse é o controle químico. E é o que eu normalmente utilizo. Tá? Por quê? Porque eu não tenho animais aqui, né? De estimação. Não tem um cachorro. Não tem um gato. Normalmente, eles não... O que foi? Por enquanto. Por enquanto. Minha esposa está falando por enquanto. Então, logo, logo, vou ter um cachorrinho. Olha lá. Então, assim. Não tenho. Porque aí eu acabo. Então, não tem problema de eu utilizar ele sem nenhuma discriminação. Posso utilizar ele à vontade. Quando a gente já tem aí essa questão de gatos, cachorros. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse tipo de produto. Não que ele atraia o animal para se alimentar, como no caso o bocacho. O bocacho já o animal se sente atraído e acaba, pode se alimentar dele. Mas no caso disso daqui, no caso do metarex ou de outros lesmicidas, é mais a curiosidade desses pets, né? Então, eles acabam brincando ou acabam se alimentando por curiosidade. E ali pode ter uma intoxicação nesses animaizinhos, tá joia? Então, se você for aplicar em algum vaso, alguma coisa desse tipo, coloque em um local que eles não possam alcançar, tá? Ou que eles não entrem, né? Se você tem um orquidário fechado, aplica, fecha o orquidário, não deixa ele entrar ali durante uma semana, uns 15 dias. E aí depois não tem problema nenhum, tá joia? Então, esse é o cuidado que você tem. Ah, Roberto, então como é que eu faço nesses casos que eu tenho ali, pets ou animais? Aí você vai recorrer a outros tipos de iscas, né? Você pode continuar utilizando aí, de repente, o extrato pirolenhoso, que já vai ajudar aí nesse controle. Mas o que você pode utilizar? Algumas iscas, né? Normalmente você pode utilizar alface, né? Como isca. Ou alguns legumes, né? Cenouras, abobrinhas, né? Você fatia dessa forma, tá vendo? Até fatiei alguns pra mostrar pra vocês, né? Fatia dessa forma, mas ele tem que estar bem úmido, né? Que aqui já secou por causa do ambiente. Então, esses alfaces, uma folha de alface, esse daqui é o americano, é mais clarinha, né? Mas o alface normal que você pega na feira, essas folhas mais moles, né? Evite aqueles vegetais mais duros, tipo um couve, um espinafre, alguma coisa desse tipo. Pegue essas folhas mais moles, né? Alface mesmo, que é o mais interessante. E alguns legumes, abobrinha, batata, chuchu. Chuchu, chuchu eles gostam bastante, né? Mesmo em caracol gosta bastante de chuchu. Abobrinha. Você fatia eles com uma fatia bem fina e aí você rega suas plantas. Ou à noite você rega suas plantas e aí você espalha isso daqui no teu orquidário, né? Então você rega eles mais ou menos assim por volta de umas seis, seis horas, seis e meia, sete horas. Aí você rega ou à tarde ou à noite ou se você rega durante o dia não tem problema. Quando for à noitezinha você coloca, né? Por volta de umas seis, sete horas você coloca isso, espalha no teu orquidário em vários lugares. Ou mesmo coloca dentro dos vasos, né? Por cima do vaso. E deixa ali. Quando for aí umas nove, dez horas da noite antes de você dormir, você vai lá e vai olhar, vai fiscalizar. Você vai ver que ali vai ter muitas lesmas, muitos caracóis e ali você já vai, se tiver essa infestação no teu orquidário, ali você já vai tirando e vai jogando fora e vai substituindo por outras, né? Ou só bate dentro do lixo, tira e depois coloca ela novamente para atrair outras também, tá? Então é uma forma que você também tem de controlar se isso você tem ali em mais pets que de repente você não possa aplicar tipo de lesmicidas ou molicidas para que possa ter o combate aí dessas pragas. Então é uma alternativa, ela dá muito certo, tá? Já utilizei muitas vezes isso. E o resultado também é bom. É bom porque você não elimina 100%, mas você consegue ir controlando de uma forma que não danifique o teu orquidário, as tuas plantas de uma maneira muito agressiva, tá joia? E principalmente se você tem pets, tem pequenos animais, é a melhor opção que você tem aí para fazer esse controle. junto com aí o extrato perulinhoso. O extrato perulinhoso você pode utilizar de qualquer forma, tá? Ou com química ou com não, com a utilização aí de iscas que não sejam químicas. E já ajuda bastante aí no controle. Até vou mostrar aqui algumas plantas que foram aí danificadas por lesmas e caracóis. Olha o que acaba acontecendo, ó. Então aqui, olha, tá vendo? Isso daqui comeu a ponta do broto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo, ó? A ponta do broto, aqui a folha, ela tá comida. Olha a outra folha aqui que foi comida também. Então isso daqui foi comida também. Normalmente as folhas velhas, as folhas duras, eles já não conseguem comer ou não são atraídos por ela, né? Normalmente eles são atraídos pelas folhas novas, pelos brotos, né? Então normalmente onde que ele pega inflorescência, infelizmente ele vai ali direto na inflorescência ou vai no broto novo. E aí ele come a ponta dele ou come ela quase toda. Aqui uma outra planta, né? Um falenopsis também, por coincidência, ela também comeu, né? Você olha aqui, você vai ver. Mas comeu o quê? Aqui eu tinha uma folha, né? Um broto novo, ela já tava grande, mas ela tava mole ainda, tava suculenta, vamos dizer assim. A lesma, ela veio comendo por trás, né? Nessa parte central, nessa nervura central. E eu não percebi. Quando eu percebi, ela já tava começando a ficar escura. Aí eu tirei a lesma, consegui matar a lesma. Só o que acabou acontecendo? Foi uma porta de entrada pra uma bactéria, pra um fungo, e a folha acabou apodrecendo, acabou caindo. Então, o que acabou acontecendo? Eu perdi esse meio do falenopsis, né? Então, a parte de crescimento do falenopsis. E agora, o que que tá acontecendo? Não vai dar pra vocês verem. Se eu puxar muito, eu vou até quebrar. Mas ela tá saindo um broto novo aqui. Então, tá saindo uma frente nova aqui atrás. Então, é isso que acaba acontecendo. Você pode ter a sua planta danificada por a lesma e pelo caracol, se você não tiver esse controle dentro do teu orquidário. Bacana? Bom, gente, eu acho que eu consegui aqui mostrar pra vocês aqui o dano que um caracol, o dano que uma lesma pode provocar pras suas plantas, pro seu orquidário. E temos vários tipos de opções. Temos as opções químicas, né? E temos as opções que também não são químicas, são mais naturais, vamos dizer assim, pra gente ter esse controle e esse combate. O que eu sempre coloco? Então, independente de qual tipo que você vai utilizar, promova o controle, tá? Promova o controle de lesmas e caracóis. Porque senão você pode ter uma perda muito grande aí do teu orquidário ou das suas plantas, do desenvolvimento das suas plantas. Porque além dele comer, né? A parte que você enxerga aqui, né? Porque essa é a parte que você enxerga, né? Muitas vezes ele tá aqui dentro do vaso e ele tá comendo a raiz da tua planta, né? As pontas das raízes, né? A parte mais mole ali, ele tá comendo, tá se alimentando da ponta das raízes das suas plantas e muitas vezes você começa a ver a planta definhando e você não sabe o que que é. E muitas vezes esse ataque de lesmas e caracóis que tá acontecendo dentro do vaso da tua planta, tá? Uma outra questão que você também tem que tomar muito cuidado evite colocar plantas muito baixas, né? Principalmente a maioria das orquídeas muito baixas próximo da terra. Porque aí é muito fácil da lesma do caracol subir e chegar até a tua planta, né? Ele acaba sendo atraído, né? Porque pra nós, a orquídea, a planta, ela não tem cheiro. Mas pro caracol, ela exala um cheiro, um perfume ali pra ele mesmo, a parte vegetativa, e ele acaba sendo atraído pra esse broto, pra se alimentar desse broto e se alimentar dessa planta. Normalmente o orquidário, quando você vai fazer uma bancada, ela normalmente tem que estar em torno de um metro de altura da terra. Porque ali você consegue, ali, pelo menos não ficar de fácil acesso pra lesmas e caracóis, tá? Então procure fazer bancadas um pouco mais altas aí em torno de um metro, que isso já vai te ajudar bastante, principalmente se você tem orquidário onde tem outras plantas, tem jardins, ou mesmo no sítio, na chácara, né? Então isso já ajuda bastante também. Tá joia, pessoal? Bom, eu acho que eu consegui aí passar aí pra vocês um pouco do que, como eu faço, como eu promovo o controle dessas pragas, né? Dessas pequenas pragas, dessas pequenas ameaças dentro do nosso orquidário, porque ali eles acabam realmente danificando muito as nossas plantas, né? E a gente precisa fazer esse controle. Tá bom, pessoal? Bom, vamos mostrar mais algumas plantas? Isso, na verdade você vai ter que meio que mostrar rapidamente todas de novo, porque no começo da live o pessoal tava com dificuldade pra visualizar. A imagem tava ruim. Ah, deve ter sido por causa da internet, né? É, não, a internet tava boa. Foi alguma... A internet tava ligada corretamente, mas foi alguma interferência da internet aqui. Ah, é, não tem jeito. Internet é isso mesmo. Wi-Fi, não tem jeito, gente. Mas vamos mostrar rapidamente algumas coisas e a gente vai... Para as perguntas. Para as perguntas. Você quer trazer? Então depois eu vou mostrando algumas outras plantas enquanto a gente vai... Depois ela vai trazer mais as plantas que ela levou. Bom, isso daqui mostrei pra vocês já no começo. É o dendróbio único, né? Dendróbio único. Ele é uma coloração bem laranja. E o labelo dele é um labelo mais claro também, todo listrado de laranja, né? Então aqui, dendróbio único. Então vou mostrar aqui mais pra vocês também. A quiloquista, né? Então a quiloquista aqui, ela veio pra nós como na corne panamense, né? Então olha só que coisa mais linda, né? Aí com várias hastes florais, ela tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete hastes florais, né? Então olha só. Que coisa maravilhosa. Muito linda, né? Mostrar o teague, porque esse daqui não pode ficar muito tempo aqui fora, que tá muito seco o tempo. Então esse daqui é o nosso teague, né? Então ele tem a floração muito... Vem de uma única vez todas as flores. Eu tô mostrando hoje porque a flor dura pouco tempo, então não sei se no domingo que vem elas vão estar abertas, vão estar abertas, mas se tiver eu mostro novamente. Deixa eu mostrar aqui pelo menos uma flor que tá aberta aqui, olha pra vocês visualizarem. Então ela aqui, ó, é um bordô muito escuro e o labelo dele é um labelo branco, um creme bem clarinho, né? Então a planta aí fantástica, né? E com uma floração pulsante aí muito forte, muito bacana. Levar lá pra dentro, porque senão aqui tá muito seco o tempo hoje. Mostrar mais a miniato, né? Que eu já tinha mostrado também antes pra vocês. Então deixa eu colocar... Essa daqui não é a miniato, a miniato é essa. Então aqui é o ascocentro miniato, também com a sua coloração laranja aí bem forte. Essa planta aqui tá com quatro ácidos florais. Então esse daqui é o ascocentro miniato. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. Mostrar aqui a nossa querida Phalaenopsis chileiriana. Então aqui, ó, começando a floração dela também, com uma floração bem fantástica. Né? Essa daqui eu tinha guardado... Tinha, não, guardei pra mim, porque ela é mais flameada, né? Então ela não é aquele rosa sólido, ela é mais flameada. Então olha só que planta fantástica, uma planta bem bonita e com uma floração bem legal, né? Olha só. Então essa daqui é a Phalaenopsis chileiriana. Normalmente a chileiriana é toda rosa. Essa daqui é flameada, eu acabei guardando pra mim, porque tem um colorido diferente, mas a chileiriana normalmente são todas rosas. Tá joia? Bom, olha ela aqui, o equinolábio, né? Então o bubofilo equinolábio, olha ele só aqui, uma floração que ela tem aproximadamente uns 30 centímetros. O labelo aqui, um labelo muito vermelho e ele é, como na maioria dos bubofilos, ele fica aqui balançando, fica livre, né? Então a planta aí também fantástica, ela tá florindo desde o começo do ano. Então é a mesma haste floral aqui, olha, ela já floreceu uma, duas, três, essa é a quarta flor, né? E tá vindo mais um botão aqui. Então também é uma planta que tem uma floração muito longa. Ela dá uma diminuída aí na velocidade dela devido ao inverno, mas agora já voltou novamente aí a soltar as suas hastes florais, as suas flores, né? Bom, aqui mostrar o bubofilo, o endleniano, né? Então ele aqui, ó, bem bacana. Na ponta das suas pétalas e na sépala dorsal, ele tem tipo uns pelinhos, né? Então é uma planta que fica bem bacana também, olha só, muito linda, né? Então toda aí, e vibra o labelo, como na maioria dos bubofilos, né? Esse labelo solto ele vibra, né? Você mexeu ao leve toque ele vibra. Então esse daqui é o bubofilo o endleniano também, bem bacana. Aqui, mais um bubofilo, bubofilo vaginato, então olha aqui, ele bem bacana. Ele tem um crescimento parecendo um castiçal, né? Então olha só as frentes dele e aqui uma floração que veio no bubo mais antigo, né? Então bubofilo vaginato. Mais um bubofilo aqui mostrar pra vocês. Esse daqui é o flabelo veneris, né? Então olha aqui, ele continua florindo, né? Então olha só, muito bacaninha esse flabelo veneris. Eu gosto bastante esse formato, né? Os antigos cirropétalos, né? Então olha aqui, ó. Muito bacana. Esse daqui é o bubofilo flabelo veneris. Deixa eu mostrar algumas outras plantas que também estão aqui floridas, né? Então esse daqui é o tricoglotes rosa, olha só. Muito bacana, né? Então olha só, ele tá com a floração, ele vai saindo a floração aqui, olha. Muito bacana, muito forte essa floração dele, ó. E tá nas duas frentes, né? Então já tá terminando também a época de floração dele. Então esse daqui é o tricoglotes rosa. Então olha aqui, que planta linda. Maravilhosa, né? Então deixa eu colocar ela aqui de cantinho. Deixa eu mostrar mais uma planta aqui que ela é fantástica. É uma planta aí do pessoal de Santa Catarina, né? O pessoal gosta bastante da região lá, né? De Santa Catarina. Olha só que planta linda. Essa daqui é a Ciantera alburrosia, né? Então olha só. E ela repete a floração, né? Como nas Cianteras. Olha quanta haste seca, né? Então essa flor já floresceu, essa planta já floresceu várias vezes. Aquela folha já floresceu várias vezes. E olha, cheia de flores, né? E já saindo também umas folhas aqui atrás. Então olha só que planta magnífica. Essa daqui é uma plantinha minha da coleção, né? Então a Ciantera alburrosia. Deixa eu ver aqui mais uma mostrar pra vocês que a gente já vai falar das perguntas. Esse daqui também é um dendróbrio, né? O dendróbrio trigonopus. Olha só. Uma flor grande com bastante consistência, né? Não é aquela flor mole, né? Ela tem bastante substância, essa flor. Olha só que flor bonita. E um amarelo aí, muito lindo. Muito lindo, olha só. É uma planta fantástica. Esse daqui é o dendróbrio trigonopus. Tá joia? Bom, vamos lá? Pra gente responder algumas perguntas. Se tiver algumas dúvidas pra gente responder aí pro pessoal. No Facebook, o Jefferson diz Bom dia, Roberto. Você deixa a brita em caixas para manter a umidade, certo? Correto. Por acaso, aparecem lesmas? Existe como evitar? Obrigado e ótimo dia pra vocês. Sim, aparece. É o Jefferson. O Jefferson está perguntando porque eu tenho caixas que eu coloco no chão pra ter uma maior umidade dentro do meu orquidário. Ele está perguntando se aparecem lesmas. Sim, aparece. Mas o que que eu fiz? O que que eu faço, né? Quando começou a aparecer no começo, quando você coloca, quando eu coloco ela, eu vou lá e aplico o Metarex em todas as caixas, né? E periodicamente eu coloco um pouco de alface só pra ter certeza se tem. Se tiver, eu aplico o Metarex novamente. Se não tem, eu pronto, deixo de lado. Então, o que que eu faço isso? Faço esse controle. Periodicamente, tá? Mas é como eu faço esse controle químico e eu coloco água quando eu vou regar com adubação, como eu falei pra você, pra vocês no começo, o extrato piroleoso. Então, eu misturo na água e coloco na água dessas caixas de brita, tá? E ali eu deixo elas praticamente, ali fica com esse gosto, não, com esse... pro alesmo e pro caracol, acho que não é nada agradável. E ali nessas caixas já ajuda bastante a eliminar esse tipo de problema, tá bom? Então, aí se você falar assim, ah, mas apareceu bastante. Coloca um pouco de Metarex que também já elimina isso com certeza, tá bom? A Cris Brito, no Facebook, pergunta assim, Roberto, eu adquiri dois bubofil, um Luiz Sender e um Lobby. Eles vieram em lequinho, mas vejo que a maioria dos bubofil usam em vaso. Minha dúvida é deixar no leque ou por em vaso, uma vez que aqui é muito calor e seca rapidamente. Muito obrigada. É o bubofilo? É Luiz Sender. Luiz Sender, tá. E a outra é Lobby. Tá. O nome dela é? Cris. O Cris. O Cris Brito. Então, você tá me falando sobre o bubofilo Lobby, tá? E o bubofilo Luiz Sender, tá? Normalmente, esses bubofilos asiáticos, tá? É melhor cultivar em vaso, tá? Eu não sei a procedência de onde que eles vieram, né? Então, muitas vezes, o ambiente que a pessoa tá cultivando é um ambiente que é um pouco mais úmido. E eles acabam se desenvolvendo bem. Então, tá indo muito bem. Mas aqui são dois bubofilos que eu normalmente utilizo o vaso cuia. Agora, observa como tá a planta, né? Se ela tá respondendo bem no teu ambiente. Observa primeiro. Vê como que ela vai responder no teu ambiente. Se você perceber que ela tá desidratando, que ela não tá se desenvolvendo muito bem, o que que você faz? Aí você muda pra vaso, tá? Mas observa primeiro. Deixa a planta se adaptar primeiro e veja como que ela vai te responder. Se você perceber que ela desidrata, aí você sim, troca pra vaso. Tá joia? Vamos lá. O Jefferson agradeceu aqui. Diz que ia te fazer essa pergunta hoje e coincidiu com o tema. Que bom, que bom, Jefferson. Um grande abraço aí. Que bom que eu acabei te elucidando aí, te ajudando. Legal. Ó, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Isso, bebe água. A Lisiane tá perguntando qual a medida de extrato pironenoso você usa. Eu utilizo a cada 1ml pra cada 2 litros, tá? Porque normalmente o extrato pironenoso ele é utilizado muito na agricultura, né? E o que, a forma que eu utilizo aqui, então eu pego 1ml pra 2 litros de água. Tá joia? É assim que eu utilizo ele. Tá bom? E a Carla Luiz pergunta a cada quanto tempo? A cada 15 dias. A Carla Luiz Então a Lisiane A Lisiane perguntou a medida e a Carla a cada quanto tempo? Então Lisiane então a cada 1ml eu coloco pra 2 litros de água tá joia? E a Carla de 15 em 15 dias normalmente como eu faço adubação a cada 15 dias então a cada 15 dias eu misturo na água da adubação e faço aplicação também. Tá joia? E a Zei tá perguntando onde ela encontra o extrato pironenoso. Zei? A Zei Duarte. Ô Zei Duarte, tudo bom? Como é que você tá? A Zei Duarte sempre tá aqui com a gente. Zei, eu tenho também a opção se você quiser eu tenho no meu site www.orquidario.robertomartins.com.br eu tenho nessas embalagens de 150 ml tá joia? Se você quiser tem lá à sua disposição. Atelier pera só um pouquinho ó, o Orquid Fanaticus entrou aqui já do meio pro fim aí ele fala que perdeu parte e se no final você faria um resuminho mas você pode dizer que vai ficar gravada, né? Ah, o Orquid Fanaticus tudo bom? Como é que você tá aí? Um grande abraço. Ela fica gravada ali normalmente as lives todas eu deixo gravado tanto no Instagram quanto no Facebook mas ali depois qualquer coisa se tiver tempo a gente fala um pouquinho mas fica à sua disposição você vai ver ela na íntegra ali ou no IGTV ou também no Facebook tá bom? Aí durante a semana eu acabo postando no YouTube também que o Arquid Fanaticus é mais no YouTube então durante a semana eu vou postar lá também tá joia? Atelier Oura diz assim aqui em casa pelo que percebi o Metarex pra caramujos pequenos não está fazendo efeito o que eu faço eu faço a mesma coisa coloco num ponte Atelier Oura Atelier Oura Atelier Oura então assim Atelier Oura você eu não sei se esse caramujinho pequeno ele tá aparecendo aonde tá? em madeiras ou em vasos se é no vaso aqui comigo dá efeito tá? dá resultado e eu coloco ali como mostrei pra vocês no cantinho do vaso ali como você faz a aplicação de Bokashi coloca algumas bolinhas ali uma meia dúzia de bolinhas ali é o suficiente mas que nem você falou ah, de repente não tá dando efeito né? veja o tipo que você utiliza o Metarex pra mim dá 100% de resultado tá? então é fantástico agora uma opção é o extrato pirolenhoso tá? que você possa fazer essa aplicação pra ter um controle e começar a colocar iscas né? com alface ou com essa parte de vegetal de cenoura de abobrinha de chuchu casca de chuchu né? normalmente aquela casca do chuchu coloca ali em cima do vaso principalmente a noitinha tardezinha no final da noite e depois você retira e ali você vai fazendo isso alguns dias até tentar eliminar o máximo que você puder aí desses caramujos eu acredito que dessa forma você também vai conseguir fazer um controle bacana com essa com essa praga tá joia? ou bacon né? lembra quando caiu um bacon a minha esposa teve um dia que ela tava fritando bacon aqui a noite né? ela ia fazer acho que ia fazer uma batata rosti e ali caiu um pedaço de bacon no chão né? e aí quando eu fui no quintal né? quando eu fui pegar depois tinha umas três, quatro lesmas caracol comendo né? então assim é o negócio depois a gente brincou essas daqui são carnívoras mas aí essa parte de vegetal coloca no vaso você pega assim olha você pega o vaso então o vaso da tua planta você coloca aqui coloca do lado assim em cima e deixa e depois a noite você coloca a tardezinha não adianta você colocar isso durante o dia porque ela seca muito rápido então ela tem que estar úmida tem que estar aí como se fosse aí algo fresco né? então você corta na hora e na hora que você cortar você já coloca coloca assim no vaso do ladinho do vaso e deixa e aí depois você vai lá e retira a noite no final da noite um pouquinho antes de você ir dormir faça isso durante alguns dias que eu acredito que você vai conseguir eliminar boa parte desses pequenos caramujos que você tem aí tá bom? é... bom, vamos lá o Orquifanaticus aqui na sequência diz o seguinte eu não tive sucesso amigo com a Metarex e com a Fort aquela Fort com PH tem um caracol minúsculo aqui e estou com muita dificuldade de eliminar com os produtos convencionais é, esse esse pequeno caramujo é o que aparece normalmente em madeira aqui ele aparece muito madeira nesses cultivos que a gente faz principalmente de pequenas Orquídeas né? como essa daqui olha como as octomérias né? essa daqui é uma octoméria cuculata então ele aparece muito tá? isso é fato e ele é de difícil controle de difícil eliminação realmente isso acontece mesmo tá? o que tem me dado o melhor resultado realmente tá? volta a falar é o extrato pirolenhoso quando eu eu sempre utilizei tá? extrato pirolenhoso e quando eu fiz a minha mudança do Jabaquara que eu morava no Jabaquara vim aqui pra zona norte de São Paulo mudei meu orquidário trouxe todas as minhas plantas e durante ali um ano mais ou menos eu deixei de usar o extrato pirolenhoso deixei de usar pra uma série de motivos deixei de usar e começou de novo a aparecer caracolzinho tá? começou e virou praga tá? as plantas estavam infestadas com esse caracol pequenininho e aí eu poxa o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer porque não tem como a gente controlar isso principalmente na madeira e aí eu lembrei novamente do extrato pirolenhoso e comecei a aplicar novamente o extrato pirolenhoso nas minhas orquídeas hoje não tenho mais o caracolzinho pequeno não tô mentindo tenho ainda ele tem ainda aparece de vez em quando em algumas plantas mas hoje já não é uma praga que me incomoda eu consegui fazer o controle então isso que é interessante a gente não consegue muitas vezes esse caracolzinho pequeno eliminar ele 100% tá? é muito difícil eliminar ele 100% mas você consegue controlar de uma forma que ele não te cause mais danos para as suas orquídeas e isso eu consegui com o extrato pirolenhoso aplicação de 15 em 15 dias porque como eu falei no vaso a gente coloca o metarex e elimina beleza mas quando é em madeira pequenas madeiras não tem como a gente ficar colocando o metarex nesses locais então o que a gente faz? aplicação de extrato pirolenhoso a cada 15 dias para mim conseguir um controle bem efetivo com relação a isso tá joia? que fanáticos um grande abraço espero que tenha te ajudado e tente para você ver que aqui para mim deu resultado tá joia? a Zay Duarte fez dois comentários aqui que acho que são importantes ela falou só cuidar de não matar os caramujos e lesmas dentro do orquidário porque eles estão cheios de ovos e ela também fala que os caramujos escalam muito alto que chegavam até a tela preta do orquidário dela a Zay Duarte a Zay Duarte é justamente isso então você tem que tomar a questão da eliminação da lesma e do caracol se você matar ele e deixar no orquidário muitas vezes ele está com ovos ali ainda esses ovos depois vão eclodir e vão nascer ali e vai continuar a infestação e a questão do escalar ele sobe muito alto então não tem jeito a gente pode dificultar mas evitar que ele suba ele não vai subir como eu falo para vocês em madeiras normalmente isso acaba acontecendo e ele sobe nas madeirinhas das plantas e acabam ficando mas como eu comentei com vocês o metalex é bom porque ele é um químico então ele já vai no organismo dele se não tem ovos ali ele vai matar a planta e no caso do extrato pirolinhoso ele dificulta essa alimentação ou mesmo ali e ali aos poucos você vai ele mesmo vai definhando e você consegue ir controlando aos poucos ou ele vai procurar um outro ambiente que tenha algo que não tenha esse tratamento para que ele possa se alimentar então ele acaba sendo um repelente ele não é atraído pelas suas plantas isso que é bem interessante do extrato pirolinhoso porque ele acaba ficando as plantas com esse banho as plantas não ficam atrativas para o caracol ou para a lesma e aí ela acaba procurando outros lugares ou ela acaba não se alimentando das suas plantas e aí ele vai tendo esse controle e a planta e o caracol ou a lesma vai definhando com o passar do tempo tá joia então essa associação ela é bem interessante e acaba conseguindo fazer o controle né eu sempre falo é controle você não consegue eliminar 100% bacana obrigado Zé Duarte pela tua contribuição amor o pessoal tá perguntando aqui ó tanto a Maria da Penha no Facebook quanto a Fátima Sandrinho no Instagram se esse aqui louquista essa especificamente está na venda quem que é? ó a Maria da Penha eu acho que ela tá falando daquilo que isso que ela fala que é uma flor branca atrás de você a Maria da Penha e a Fátima Sandrinho no Instagram ela pergunta especificamente essa que louquista está na venda então vamos lá a Sandrinho e a? a Fátima Sandrinho a Fátima Sandrinho e a Maria da Penha olha essa em especifico não está mas eu tenho plantas que estão também com ácidos florais tá estão com bastante ácidos florais da mesma forma mas essa daqui não essa daqui eu estou guardando inclusive para levar na minha palestra que eu vou fazer lá no Orquidário Paulista né então depois se vocês quiserem depois da semana que vem eu posso até vendê-la mas agora eu vou levar lá no Orquidário Paulista na semana que vem se alguém quiser eu reservo ela e na semana que vem eu envio tá joia? mas aí fala para elas pedirem foto né das que você tem lá com os botões com as botões a Fátima Sandrinha e a Marinha da Penha se vocês quiserem me dão ok que eu mando aí foto das que eu tenho aí com com astes florais tá joia? isso aí é a a a peraí 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 a Fiz para você pergunta o seguinte estou super feliz por ter duas hastes no Aspocentro mini átomos está em um local com bastante luminosidade que legal que legal Fiz Procé é a Fiz Procé ótimo é bom saber que você está conseguindo aí desenvolver ele e principalmente que ele está em floração com duas hastes florais maravilha é ótimo e a cada ano isso vai aumentando vai aumentando que aí daqui a pouco você vai ter quatro, cinco hastes florais numa mesma planta sucesso aí para você Fiz Procé sucesso no teu cultivo e parabéns aí pelo teu cultivo a Valéria Prounaro ela fala bom dia Roberto você cultiva capanemia micrômera como funciona como é cultivar capanemia micrômera como que é o nome dela? Valéria ô Valéria tudo bem se eu cultivo capanemia micrômera sim cultivo está do lado externo aí aqui? é micrômera achei tem mais ali que você não achou ó capanemia micrômera como que eu cultivo? dessa forma aqui então são pequenos pedaços de madeira tá ela é plantada direto na madeira não coloca esfagno não coloca nenhum tipo de substrato pelo menos aqui no meu orquidário tá eu tô te falando como eu cultivo no meu orquidário eu não preciso colocar esfagno eu não preciso colocar nada então eu planto ela direto amarro com uma linha em pequenas cascas de madeira normalmente essas placas arredondadas ó dá uma olhada aqui ela não é reta não é chapada ela é arredondada por que isso? por causa da ventilação porque ela precisa secar muito rapidamente se ela ficar molhada durante muito tempo ela acaba fungando e ela acaba morrendo tá olha só como que ela tá cheia de raízes tá ó cheia de raízes tá então é assim que eu cultivo pequenos pedaços de madeira não coloque madeira muito grande tá porque aí você bloqueia a ventilação lateral dela então madeiras pequenas amarra com linha não precisa colocar esfagno e olha aí agora o ambiente tem que ter luminosidade tá ela gosta de luz tá e cuidado com o excesso de rega ela também não deve ser cultivada em lugar que você tem alta umidade então por exemplo se eu colocar ela junto com meus pleurotales lá onde que eu tenho as outras plantas que gostam de umidade eu também vou perder ela pra você ter uma ideia ela tá aqui no meu orquidário do lado de fora do orquidário onde que eu tenho uma tela de proteção então ela tá ali do lado externo ela pega todo o sol da parte da manhã filtrado por um sombrite de 50% e bastante ventilação e a plantinha aí ó super saudável eu já mostrei ela florida pra vocês e uma plantinha fantástica o orquidário o orquidário santiago pergunta meu bubofilum já abortou dois botões e duas hastes perdidas mas continua eu acho brotando com vigor o que poderia ser é o equinolabium o equinolabium que é o nome dele é o orquidário santiago santiago e o bubofilum é o equinolabium bubofilum equinolabium que você tá cultivando então aí já abortou a artes floral dois botões e duas hastes excesso de rega toma muito cuidado com esse tipo de bubofilo tá ele gosta ali de um de um substrato um pouquinho mais úmido né então um pouquinho desfagno como todos os outros bubofilos de fora tá então a maioria dos bubofilos de fora que a gente tem ele sempre gosta de um pouquinho de mais umidade né então é um pouquinho mais úmido né do que os bubofilos nacionais porém você tem que ter que tomar um cuidado que você tem que estar em um ambiente um pouco mais ventilado e cuidado com o excesso de rega cuidado com o excesso de molhar a planta porque senão ele vai fungar mesmo tá isso é fato mas se tá acontecendo isso com muita frequência e aplica um fungicida nele um fungicida sistêmico se você tiver qualquer um né o sercobim ou algum outro que você tem aí parecido aplica nele mas aí você já muda o ambiente e vê o substrato que você tá utilizando nele se esse substrato não tá ficando muito encharcado tá bom e toma cuidado com isso porque é um ataque de fungo que tá acontecendo na tua planta provavelmente por excesso de rega ou falta de ventilação alguma coisa desse tipo dá uma olhada nisso tá joia a Fisprocê pergunta o extrato é fácil de encontrar sim a Fisprocê tá perguntando se o extrato pirolinhoso é fácil de encontrar sim você encontra normalmente nos sites eu também tenho ele à sua disposição no orquidário robertomartins.com.br e essas embalagens de 150 ml tá joia fracionado se você quiser tem lá a sua disposição no site tá bom a Jane Alegretti pergunta a minha orquídea está com umas bolinhas pretas nas folhas o que eu faço? qual que é? Jane Alegretti Jane Alegretti qual que é a espécie tá Jane e normalmente essas bolinhas pretas não tô vendo né então fica difícil de responder depois se você quiser foi aonde que ela fez? é no Instagram no Instagram tira foto me manda no direct porque normalmente essas bolinhas pretas é fungo tá então a mesma coisa questão de excesso de rega falta de ventilação pode ser isso daí e acabou ocorrendo essas manchinhas que é um ataque de fungo tá isso pode ocorrer se você diminuir a rega diminuir a umidade dessa planta muitas vezes isso já resolve tá bom mas a planta que tá manchada infelizmente ela vai ficar manchada não tem como você diminuir isso ou que eliminar isso tá bom a Carol Talina tá dizendo tá perguntando a brita seria um substrato alternativo pro controle dessas pragas Carol Talina Carol Talina não tá porque não porque assim mesmo a brita ela vai acabar a poeira a poeira o pó a adubação restos de planta vai acabar vai acabar se depositando ali no meio da brita e vai algas vão crescer então vai acabar ali também se tornando um ambiente favorável em pouco tempo pro aparecimento ali né se vier de algum outro ambiente ambiente externo alguma coisa desse tipo dela acabar se desenvolvendo ali então assim é só questão de tempo realmente é um controle você vai mesmo com brita como eu tenho aqui hidroponia mesmo na brita de vez em quando eu tenho que observar se tiver alguma coisa eu coloco um pouquinho de metarex ou algum outro ou mesmo extrato pirolinhoso pra promover o controle né ela diminui no primeiro momento mas depois o ambiente volta a ficar um ambiente propício pra ela aparecer ou se desenvolver caso venha alguma planta contaminada alguma planta contaminada alguma planta que traga ovos ou traga lesma ou traga caramujo ela vai acabar ali se desenvolvendo né e crescendo e se produzindo se proliferando ali dentro das tuas plantas tá bom isso aí a Maia Maria diz o seguinte bom dia estou encantada muita beleza junto colorido para os olhos e amor para o nosso coração que bom Maia fico muito feliz de poder proporcionar isso pra vocês muito obrigado isso aí o Douglas tá aqui já falando pra galera compartilhar lá ô Douglas um grande abraço aí pra você meu amigo um grande abraço mesmo e a P das Orquídeas diz excelente live muitos conhecimentos com o mestre um abraço opa tudo bom a P das Orquídeas como é que você tá tudo bem elas fazem fazem um trabalho muito bacana ali com com as camisetas né ali da divulgação das nossas catleias né lá no sul um grande abraço que bom tê-la aqui conosco é isso aí bom pessoal muito obrigado por vocês aqui estarem aqui deixa eu ver se eu não deixei de mostrar alguma planta pra vocês aí que eu gostaria de mostrar ah tem sim eu só quero mostrar pra vocês agora são duas plantas mas assim são plantas que a gente gosta muito mais pela parte vegetativa pelo conjunto né são as nossas queridas esteles né então olha só as esteles aqui como é que elas estão estão entrando em plena floração olha só quanta haste floral quanta florzinha essa daqui é a esteles papakerense papakerense né olha só cheia de floração e essa daqui eu ainda não sei o nome da espécie né eu sei que ela veio da região norte né mas é uma planta que eu já tenho aí há uns 10 anos aproximadamente olha só o tamanho dessa tolceira o tamanho das flores né são flores grandes né olha flores grandes para uma esteles né bem grandes e as hastes florais bem longas né olha só que encanto né então é uma planta aí fantástica e muito muito saudável né já com vários anos de cultivo e o que que é interessante dessa esteles que normalmente a esteles ela tem aquela haste reta né ela é reta e ela é muito ela fica reta né e essa daqui não ela é uma haste bem disforme né ela fica toda torta né ela não fica uma haste retinha como das outras esteles e é o que eu acho bem interessante dessa planta além do tamanho da flor né bom deixa eu colocar ela aqui opa que essa daqui é muito delicada bom eu acho que eu consegui mostrar todas as plantas aí pra vocês hoje ou quase todas né só terminar aqui mostrando mais esse dendróbio que ele também é fantástico né é o dendróbio canaliculato né a garganta já tá seca ele é branco a ponta das pétalas e das séplas são amarelas e o labelo dele é um rosa e um lilás bem bacana né então é isso daí gente finalizando a live de hoje as pequenas ameaças né como as lesmas e caracóis pra gente poder fazer o controle delas dentro do nosso orquidário e aí um grande abraço pra vocês um ótimo final de domingo e até semana que vem semana que vem a gente tá aqui de novo no domingo e no sábado a gente tá lá no orquidário paulista junto com o Reinaldo Cachilho e quem for de São Paulo ou fora e puder vir é só reservar porque as vagas são limitadas tá tem pouquíssimas vagas porque justamente pela questão aí da da pandemia a gente não pode ter por questão de segurança né muitas pessoas então a gente vai ter um número de pessoas limitadas mas quem puder convido vocês a participarem e quem não puder participar a tarde a gente vai fazer uma live respondendo aí as principais perguntas tá joia um grande abraço e até semana que vem a gente vai ter millennia neg hypothetical aqui que vem beijo